Cantares Disse da mesa à minha ave O cantinho quer estar De manhã o sol nascia E já um lado se ouvia Os foguetes a estalar Veio a tarde sorridente Veio aos pios toda a gente Estava o braço a brotar O Simão, alegre e vindo Quero vocês vermos aos tripes Num toio dos bandeiras Mas caralhas vem à praça Pega com a pedida graça Desse barquês de fronteira Depois o mestre João Arrebocou o grande ovasão Consenou o votoriário E num toio dos aldeiros Foi Ricardo Santanheiro E Jorge Dut A rabojar Quando o campinho acabou Toda a gente reparou Que estava com a anse a chorar Que estava com a anse a chorar Que estava com a anse a chorar E com a anse a chorar E com a anse a chorar Que estás disse E sacando entre caliza Ai o canto a ser humano Que está com a anse a chorar Que está com a anse a chorar E com a anse a chorar E com a anse a chorar Obrigado.